Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Na segunda reportagem sobre a reforma da Previdência, nós vamos falar da importância da medida para garantir a aposentadoria a todos os brasileiros, já que o déficit no setor é alto e crescente. Segundo o governo, quem tem direito adquirido não será prejudicado, mas as novas regras são necessárias para dar sustentabilidade ao sistema previdenciário. O Brasil não é o único país que está discutindo reforma da Previdência. O envelhecimento da população ocorre em todo o mundo e o nosso é só mais um dos estados que estão sobrecarregados e estudam rever o sistema previdenciário. Uma pesquisa do IPEA sobre tempo de contribuição identificou 46 países que aumentaram ou estão estudando como aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mas tem um aspecto que faz do Brasil um país diferente. De acordo com o mesmo estudo que pesquisou 177 países, apenas 13, incluindo o Brasil, têm aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo a professora de contabilidade pública, Diana Vaz de Lima, esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição pode comprometer a sustentabilidade do sistema. Esse caráter contributivo hoje não se sustenta justamente pela expectativa de vida que ele tem a cada ano e essa expectativa de vida vai aumentando a cada ano. Então, nesse aspecto, a conta passa a não fechar. Então, você tem mais pessoas entrando em benefício previdenciário e menos pessoas contribuindo, já que eu tenho menos pessoas nascendo. Quando nós falamos de Previdência, nós não podemos pensar só no presente. Previdência é um processo de longo prazo. Nós temos de pensar no hoje e também no amanhã e no depois de amanhã. Nós não podemos permitir que a Previdência, mesmo hoje, fosse, por exemplo, equilibrada, mas que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos ela quebrasse. Porque isso significaria que os trabalhadores de hoje não poderiam se aposentar amanhã. Então, nós temos de resguardar os interesses dos que estão aposentados, dos que vão se aposentar nos próximos anos e também dos que vão se aposentar daqui a 20, 30 anos. O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, explica que a aposentadoria de quem já tem direito adquirido não está em discussão. A gente divide a sociedade em três grupos. O primeiro grupo é o direito adquirido. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que já estão aposentadas ou mesmo as não aposentadas, mas que já completaram as condições de acesso a uma aposentadoria, elas não vão mudar absolutamente nada para essas pessoas. Tem as pessoas mais jovens que aí vão se aplicar as regras novas, que não só é o que o governo vai propor, mas como a gente vive em um ambiente democrático, isso vai passar por negociação no Congresso. E no meio do caminho tem as regras de transição, ou seja, é um grupo de pessoas para os quais não vai se aplicar nem as regras novas, nem as regras antigas, alguma coisa no meio do caminho. Maria Deusalina é microempreendedora e se sente mais segura por saber que terá direito ao benefício quando se aposentar. Mais tarde, quando eu não puder mais trabalhar de jeito nenhum, ou precisar me encorrer, ter alguma doença, algum problema, e eu tenho como ficar segura. Entender os novos limites do corpo e reaprender atividade simples, como amarrar um cadarço. Pacientes com sequelas físicas contam agora com um novo espaço no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro. Referência no Sistema Único de Saúde, o INTO realiza cerca de 10 mil cirurgias por ano. No café da manhã, comer uma banana pode ser prático e rápido para matar a fome. Mas para Márcio, isso é um pouco mais complicado. É com a ajuda de uma tábua adaptada que ele descasca os alimentos. Tem sido assim desde que ele perdeu os movimentos do braço há um ano num acidente de moto. Neste espaço funcional do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, Márcio tem reaprendido aos poucos a fazer tarefas do dia a dia. Tomar banho, sozinho com essa escova, fazer um café, preparar várias coisas. Cortar uma fruta, descascar uma batata, várias coisas muito boas. Novidade na rede pública carioca, o espaço de reabilitação, montado há seis meses, simula uma casa de verdade e conta com a ajuda de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e enfermeiros. Aqui, tudo é adaptado para acelerar a recuperação dos pacientes. Neste quarto, por exemplo, as pessoas reaprendem tarefas que vão desde passar uma roupa até mesmo calçar um tênis. Ele é destinado aos pacientes que têm perdas funcionais mais acentuadas, que prejudicam nas atividades de vida diária. Para Eliane, o trabalho no apartamento funcional ajuda a trazer de volta a independência e a autoestima dos pacientes. Resgatar a autonomia para essas práticas ajuda muito a resgatar a autoestima. O Brasil está livre do sarampo. O último caso relatado foi no Ceará, em julho de 2015. O reconhecimento foi dado pela Organização Pan-Americana de Saúde. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Diretor da OPAS. O continente americano também foi declarado como zona livre de sarampo, a primeira em todo o mundo. Para manter a eliminação da doença, é recomendado que os países reforcem a vigilância e mantenham a vacinação. O sarampo é a quinta doença que pode ser prevenida com vacina a ser eliminada na América. E o Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo tratamento para pessoas com HIV AIDS. É com o medicamento Dolutegravir. Um remédio eficaz e com menos efeitos adversos. Ele começará a ser usado no início de 2017 e deve atender a 100 mil pacientes já no primeiro ano. Ao adotar este remédio, o Brasil ainda vai gastar menos para oferecer o tratamento. É o que mostra a repórter Paola De Hort. O novo medicamento não vai ser eficaz apenas no tratamento, ele também vai custar menos. O Ministério da Saúde fez uma negociação com o laboratório que fornece os comprimidos e conseguiu abaixar 70% do preço. Com essa negociação, o orçamento do Ministério para compra de antirretrovirais, que é de 1 bilhão e 100 milhões de reais, não será alterado. A redução de 5 dólares e 10 para 1,50 é 70% de desconto no produto. Então, estamos com o menor preço do mundo, estamos utilizando a nossa vanguarda e a nossa capacidade de negociação para dar aos brasileiros mais qualidade de serviço, mais serviços com os recursos que dispomos. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.